Música E aí manos, a quem está falando é o Lucas e hoje estamos com mais uma gameplay de OMSI 2 E hoje o mapa escalado foi o Fictício do Zezinho, Fictício Estetim, que é Project Estetim E hoje o carro escalado foi o Carro Apache Vip 4 1721 Euro 5 Tá aí ele, aquela versão aqui, o cadeirante não é na porta de trás, mas sim na portinha que foi escalada aqui no meio Vou estar abrindo para vocês podem estar vendo Tem passageiro lá dentro porque eu estava fazendo teste em outra linha nova do mapa Aí acabou que eles ficaram aí dentro Mas nada que atrapalhe Eles vão descer no próximo ponto E a linha aí vai ser a 68 A gente vai estar indo lá para Croquenul Tá mostrando o interior dele aí, Pentoc Eu já não preciso estar mostrando muito porque você já conhece o carro Vou mostrar o painel dele aí Vou mostrar o painel dele aí Tá muito top Tem essa janela que abre, essa aqui não abre Ele está no padrão da Flores, né? Lá do Rio de Janeiro É um novo padrão lá de ônibus O único problema desse arco é que ele é muito barulhento Então eu vou ligar o exaustor Tá aí, certinho Vou fechar o anel Vamos arrancar aí Vou lançar o sinal aí Não tem necessidade de sinal aqui Vamos estar indo para Croquenul 68 Croquenul 68 Tá aqui tá, escalado Está no padrão da Flores Então é vermelha a luz Deixa eu configurar agora o certinho aqui Vai ser 68 Vai ser 68, né? 68 Tá aqui É... Essa aqui não É a terceira Croquenul Vou botar horário Vou botar horário da manhã Horário de manhã cedo é melhor Já volto Vou dar uma pausa aqui Já já eu volto Então voltamos aí Colocamos horário Colocamos horário de meio-dia e vinte Tudo bem Olá, tudo bem? Tudo bem Colocamos horário de meio-dia e vinte Aí Olá Os passageiros vieram Vamos ver se ele está atrasado aí Já estamos atrasados há um minuto Então Não podemos estar nos atrasando mais Se não fechou agora Dá para avançar ainda Não podemos estar nos atrasados Caralho, que merda de motorista. Vai se subir. Já diz que eu sou merda. Olá, tudo bem? Tudo bem. Que frio gostoso. Obrigado. Olá. Olá. Então aí, os links estarão na descrição do vídeo. E tem aí um grupo no WhatsApp. Vocês podem estar conferindo aí. O WhatsApp do canal vai estar na descrição do vídeo. O WhatsApp do canal vai estar na descrição do vídeo. Assim como o Facebook. E tem lá um grupo que eu fiz no WhatsApp, no Facebook. Que é do canal também. Então, já mostrei bastante do carro aí. Está bem like. Recomendo a vocês. Está show de bola. Ele é o padrão Flores. Lá do RJ, Rio de Janeiro. Tem alguns aí andantes, passageiros. Que está descendo aí. Não querendo descer. Então, vamos para o próximo ponto. Aí sim, eu vou ver que está descendo aí. Aqui no mapa, é feriado. É uma merda. Aqui nesse mapa, hoje, é feriado. Aí, tem poucos carros. Tem uma escola ali, né? Tudo bem. A porta de trás, ela é livre. Não tem cadeirante. E o cadeirante é nessa porta aqui. Bem show. Vamos lá. Vamos lá. Cozinadinha por Solares vumbindo ali. E ele... É o Solares vumbindo 12 metros. Eu prefiro 10. Está entrando aqui no próximo ponto. Pessoal, só preste para reclamar. Olá. Já embarcou e não está saindo. Então, recomendo a vocês aí, o mapa e também o carro. É subidinho aí. Caiu a faixa de 4. Mercedes vem off 1721 com ar-condicionado. Mas eu preferi estar deixando o áudio desligado, porque faz muito barulho. Aí vai atrapalhar o áudio. O áudio é o áudio. O áudio é o Headset. Eu uso aqui Headset. O microfone aqui com o fone, né? Ele é o fone Headset. Aí já tem o próprio microfone. Aí eu desliguei o áudio, senão vai ficar muito baixo. Ele só presta em reclamar. Só vive reclamando. Tem um cabo de gente para estar descendo aí. Então, eu espero que eles já desceram. Então, a gente vai estar saindo aqui. É um pedaço. É um pedaço. A CIDADE NO BRASIL 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 Fui!